Olá caros amigos, sejam bem-vindos ao canal Terraplana Evidências. Aqui é o Alê. Tudo tranquilo? Neste vídeo eu vou responder aqui duas perguntas que abrangem praticamente todas as outras perguntas que os amigos deixaram aqui no vídeo de ontem. Então, se você ainda não assistiu, assista esse vídeo de ontem sobre o que causa os eclipses na Terraplana para você entender aqui o vídeo de hoje. Certo? Antes de tudo, confira sua inscrição e se você ainda não for inscrito, inscreva-se e seja muito bem-vindo também. Então, duas perguntas que abrangem todas as outras que aconteceram nos comentários é o seguinte. A primeira, se a Lua tem luz própria, como que ela está recebendo uma sombra do trânsito de Mercúrio e Vênus? E a outra pergunta, se as estrelas estão acima do domo e você considera os planetas estrelas errantes, como que eles podem estar projetando uma sombra na Lua? Beleza! Então, vamos começar aqui pela Lua, né? Então, nós temos aqui o nosso reino criado pelo Criador, o nosso reino plano e estacionário. Nós temos aqui o domo, ou firmamento, se você preferir chamar. E temos o Sol e a Lua. Na verdade, meus amigos, a pergunta que muita gente fez nos comentários é, se a Lua tem luz própria, como que ela vai receber uma sombra quando Vênus ou Mercúrio transitar na frente do Sol? Como? Meus amigos, é assim. A Lua, ela não está sendo iluminada pelo Sol. A gente só tem essa impressão. Na verdade, ela está sendo alimentada pelo Sol. É isso mesmo. Ela não está sendo iluminada, e sim alimentada pelo Sol. Tem um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar na descrição para vocês e também aí nos comentários. Então, quem ainda não assistiu, assista sobre uma outra descoberta aqui do canal, para a glória do nosso Criador, o que causa as fases da Lua. Sim, a Lua tem luz própria. Mas como que ela tem luz própria? Ela é alimentada pelo Sol. Mas como assim? Ela recebe a energia eletromagnética do Sol. A radiação eletromagnética do Sol. Então, ela é alimentada pela radiação eletromagnética do Sol. E por sua vez, ela transforma essa radiação eletromagnética em luz, através da termoluminescência. Então, quem ainda não assistiu esse vídeo, assista. Tem experimento científico reproduzido em laboratório, reproduzindo em laboratório as fases da Lua. É impressionante, aí para a glória do nosso Criador. Então, assista o vídeo sobre a termoluminescência. Então, vamos lá. Nós temos a Lua recebendo radiação eletromagnética do Sol. Certo? Transformando essa radiação eletromagnética em luz, através da termoluminescência. No momento que Mercúrio ou Vênus transita na frente do Sol, bloqueando essa luz, entre aspas, que está chegando na Lua, que, na verdade, é a radiação eletromagnética, vocês sabem que toda a luz é uma onda eletromagnética, né, pessoal? Até essa luz que a gente tem dentro de casa aí, das lâmpadas, né? É uma radiação... É uma onda eletromagnética, né? A do Sol também, né? O Sol, ele está iluminando aqui através da radiação eletromagnética, ondas eletromagnéticas, né? Então, quando o Mercúrio ou Vênus transita na frente do Sol, o que acontece? Acontece um bloqueio dessas ondas. Consequentemente, aparece o quê? A sombra na Lua, na hora do eclipse. O que é um eclipse lunar? Tem três tipos de eclipse lunar, né? O total, o parcial e o penumbral. Então, quando é um total, que aconteceu ontem, né? Então, o Mercúrio ou Vênus ficou bem na frente do Sol. Entre o Sol e a Lua. E só faz sentido... Eclipses, meus amigos, só fazem sentido na Terra plana. O pessoal do Globo aí acha que é uma pedra no nosso sapato. Não. Na verdade, é um paralepípedo no calçado deles, no sapato deles. Por exemplo, por exemplo, vamos aqui. Só para... Deixa eu ver se eu tenho aqui a imagem. Eu acho que eu tenho aqui, ó. Por exemplo, isso aqui é o eclipse no modelo ficcional de Terra bola flutuante. Vocês já notaram que não existe, não existe uma única filmagem de um eclipse assim, filmado a partir do suposto espaço que eles ensinam para nós aí? Vocês já notaram isso? Mas, espera aí. Os caras têm sonda em Marte, em Júpiter, né? Mês passado, parece que eles falaram que enviaram uma sonda para dentro do Sol, né? Tem aí vários foguetes, né? Vários robozinhos em Marte e não sei o quê, né? Crossover em Marte. Pera aí. Imagina que legal seria uma filmagem assim, ó, de um eclipse filmado a partir do espaço. Nossa, que legal seria, né? Pois é. Mas nunca vai acontecer essa filmagem. Porque isso aqui, ó, isso aqui é ficção científica. Esse modelo é ficção científica. A Terra não é essa bola flutuante aqui. E o Sol não é desse tamanho, né? Então, por isso que nunca vai acontecer essa filmagem. Mas a gente pode cobrar aí, né, os nossos opositores científicos, né? Cobraram eles. Pera aí. Cadê a filmagem de um eclipse filmado a partir do espaço? Vocês não têm tanta tecnologia? Vocês dizem que têm. Então, é só enviar ele. Enviar aí ou usar o robozinho de Marte, de repente, para filmar esse eclipse lunar filmado a partir do espaço. Você já notou que todas as filmagens de eclipse são filmadas a partir da Terra? São filmadas a partir da Terra? A partir do plano terrestre? Por quê? Por que será? Porque eles estão acontecendo acima de nós. E isso é observável. Nós conseguimos observar que é o Sol e a Lua que estão acima de nós. O Sol e a Lua estão acima de nós. Isso é observável. Qualquer pessoa em plena faculdade mental, em sã consciência, vai concordar comigo. Que o Sol e a Lua estão acima de nós. Por isso que acontecem os eclipses sempre acima de nós. Outra coisa que eles não conseguem explicar. O eclipse... Isso, galera, destrói o globo. O que eu vou falar agora aqui. O eclipse de Selenélion. Pesquisem aí. O eclipse de Selenélion. Pesquisem aí. Então, nós temos no eclipse de Selenélion. Nós temos a Terra, o plano terrestre. Tem filmagem desse eclipse. Nós temos o Sol no horizonte e do outro lado do horizonte a Lua eclipsada. Vocês entenderam? O Sol e a Lua acima do horizonte. A Terra está aqui embaixo. Temos o Sol e a Lua acima do horizonte. O Sol e a Lua eclipsada. Meus amigos. Meus amigos. É óbvio que não é a Terra que está eclipsando a Lua. É óbvio nesse fenômeno. Porque temos a Lua eclipsada e o Sol acima do horizonte. Os dois acima de nós. E daí eles vêm com toda uma teorização e uma loucura, né? Para tentar ainda manter aí essa teoria ficcional de Terra bola flutuante. Mas qualquer pessoa em sã consciência vai concordar. Poxa vida. Cara, se tem a Lua acima do horizonte eclipsada e o Sol no horizonte. Os dois acima de nós não é a Terra que está eclipsando a Lua. Certo? Então, eles não têm uma única filmagem de eclipses filmado a partir do suposto espaço. E também, meus amigos, todos os eclipses são filmados a partir da Terra. E o eclipse de Selenelium destrói o globo. Destrói o globo. Então é isso. Então é assim, galera. A Lua, sim, ela tem luz própria. Porém, quando o trânsito de Mercúrio e Vênus acontecem, eclipsando a Lua, porque eles vão passar aqui, ó. Você imagina o Sol, né? O Sol, ele é pequeno, galera, né? Ele é pequeno. Para você aí que está começando a pesquisar agora a Terra plana, ou que de repente é globalista, né? Muitos globalistas começam a pesquisar a Terra plana e acham que o Sol é gigantesco. Um milhão de vezes a massa da Terra bola. Não, o Sol, ele é pequeno. Isso é observável. Você também pode olhar para cima e observar que o Sol é pequeno. Então, o que acontece? Nós temos o Sol pequeno e Mercúrio e Vênus, né? Mercúrio e Vênus. Então, quando eles passam transitando na frente do Sol, o que acontece? Eles são pequenos. Só que ele vai projetar uma sombra grande na Lua. Você, por exemplo, consegue tapar o Sol com o seu dedão. É só fazer o experimento aí. Amanhã, olhe para o céu, veja o Sol e você vai ver que você vai conseguir tapar o Sol com o seu dedão. É essa a lógica, tá? Ele vai passar aqui, pequeno, e vai projetar uma sombra grande na Lua. Eclipsando a Lua. Certo? Agora vamos para a próxima pergunta, responder a próxima pergunta que é. Ale, se todas as estrelas, né? Os planetas também são estrelas, né? Eu falei ontem, e são. Porém, são estrelas errantes. Tá, mas Ale, se são tudo estrelas, estão acima do domo, por quê? Como que vão fazer o eclipse? Assim, meus amigos, todas as estrelas, sim, estão acima do domo. Pelo que a gente sabe. Mas as estrelas errantes, segundo a Bíblia, que são os planetas, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Urano, Saturno e Plutão, né? Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, estão dentro do domo. As estrelas errantes, estão dentro do domo. Dentro do domo, tá? As estrelas, as outras estrelas que não são errantes, sim, estão fora do domo. Então, nós temos a estrela polares, fixa acima do domo, acima aqui, ó, do polo norte geográfico, né? Bem acima do polo norte geográfico, e isso destrói o globo também, porque, meus amigos, como que vai ter uma estrela fixa numa Terra em movimento? Sendo atirada a mais de 800 mil quilômetros por hora, nesse exato momento. Era pra gente ver a cada hora várias estrelas diferentes no céu, né? Mas, não, nós temos a estrela polares fixas, todas as outras estrelas fixas, né? Nas suas constelações fixas, relativas, revolvendo círculos perfeitos ao redor de polares, né? Então, todas elas giram ao redor de polares, acima do domo. Todas elas giram acima do domo, ao redor de polares, criando círculos perfeitos. Círculos perfeitos, né? Daí, abaixo do domo, nós temos o quê? As estrelas errantes, que são aí conhecidas como planetas, né? E temos o trânsito de Mercúrio e Vênus, que a gente tem que continuar pesquisando. O legal da Terra plana é isso, né? A gente não pode chegar aqui, não é isso, e bater um martelo, porque o que acontece daí? Acaba a pesquisa, acaba o estudo, né? Como eu falei ontem, isso a gente observa claramente no modelo ficcional do globo, né? Pra eles é aquilo ali, acabou a pesquisa pra eles. A Terra é aquela bola ali, acabou a pesquisa pra eles. Vai falar alguma coisa pra eles. Tu já é perseguido, já é. Já é adjetivado aí com vários termos pejorativos. Então, meus amigos, eu acho que, pra você entender melhor esse vídeo, como eu falei, assista este vídeo aqui de ontem, tá? A gente dedica esse vídeo aqui pra glória do nosso Criador, porque nem lá fora ninguém tocou nesse assunto ainda, tá? Foi mostrado pelo Criador pra nós aqui, tá? O que causa os eclipses na Terra plana é o trânsito de Mercúrio e Vênus, tá, pessoal? Então, assistam. Eu vou deixar na descrição este vídeo, o vídeo sobre a termoluminescência. E é isso. Tá bom, pessoal? Então, espero que tenham gostado, né? Cobrem aí os nossos opositores científicos, né? Porque pra eles a gente é inimigos. Não, a gente não é inimigo físicos, e sim dentro da área da ciência, né? Então, é mais ou menos por aí. Muitos levam pro outro lado, até pro lado pessoal. Eu recebo várias mensagens aqui dos globistas aí me ofendendo, que tem uns loucos, cara. Ligação de madrugada, aí eu achando que é meu familiar, atendo com sono, é os caras me xingando. Mas não é por esse lado aí, meu amigo, né? A gente tá debatendo aqui ciência, né? A nossa ciência, ela é observável, né? Ela é mensurável, reproduzível. E a de vocês? Pois é. Cadê a filmagem? Cadê a filmagem de um eclipse filmado a partir do espaço que vocês acreditam? Pois é, não tem. Não tem, né? Então, é isso. O eclipse, na verdade, prova a Terra plana e destrói o globo. Pesquisem aí sobre o eclipse e selenélion. E todos os eclipses são filmados a partir da Terra. A partir da Terra. Certo, meus amigos? Espero que tenham gostado. Vamos continuar pesquisando, né? O nosso canal aqui, a gente não pede ajuda financeira, graças a Deus. A gente não pede dinheiro. A única ajuda que a gente pede aqui é que vocês deixem o like, compartilhem o nosso conteúdo. Essa é a ajuda que a gente quer. Tá bom, pessoal? Então, a gente vai ficando por aqui, né? Vou ver aí se essa semana eu faço uma live só sobre esse tema, o Eclipses na Terra plana. Então, acompanha aí nosso canal, confira sua inscrição. E se você ainda não for inscrito, inscreva-se e seja muito bem-vindo também. E a gente vai ficando por aqui. Logo mais tem um outro vídeo, né? Um outro vídeo aí, lá pelas nove e meia, dez horas, sobre o desafio que eu fiz semana passada. Venceu o prazo hoje e não apareceu nenhum globista aí pra responder o desafio. Mas eu vou fazer o vídeo aí, né? Perguntando o que que aconteceu. Certo, meus amigos? Então, tamo junto. A Terra segue plana desde a criação. Toda honra e glória ao nosso Criador. Estamos juntos. Valeu!